Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Pensa num cara emocionado hoje, sou eu, cara. Tô de frente com um dos ícones... que fazem carros aqui no Brasil. Vocês acharam que eu ia falar do carro, né? Não, é do Danilão. Nossa, que honra! Já tá famoso aqui, né, no canal. Fez aquele upzão que bugou o Brasil e o mundo. Do PGT. Ganhou o prêmio e tudo. E agora, veio mais uma vez com o projeto de dois pésão no peito pra derrubar o caboclo de costa, né? Sim, sim. É um negócio que, tipo, ninguém nunca viu aqui, né? Cara, e eu, que tenho eclipse, olho isso aqui, eu falo, caraca, são duas coisas. Uma, o cara tem que ter coragem. Duas. E com o animal. Ficou diferente, né? Eu falo pra você porque, assim, o cara tem que ter muita confiança em entregar um carro desse pra cortar e fazer tudo o que vocês fizeram. E acreditar e chegar no resultado, que é um negócio... É, o carro que veio pra gente tava impecável. Não era uma eclipse judiada, sabe? Interna, perfeita. O carro lindo. A gente cortou, sabe? Tem gente que arrepia, né? Do game pra vida real. É. E a gente falou assim, cara, a gente já fez a réplica mais autêntica do Brasil. A gente fez. Eu não ia fazer a réplica da réplica. Essa é a segunda eclipse que você faz. É, com o Velocity Furious. As duas são verdes, só que essa de uma forma e a outra réplica mais fiel. Aí a gente falou assim, vamos fazer então ela wide, mas... Atualizada, vamos dizer. Atualizada, né? Ah, tá. Olha aí, galera. Vou primeiro aqui dar um... Vamos no 360, que a traseira desse carro é polêmica. É polêmica. Ah, de maria. Tem aqueles que amam e os que odeiam, né? Olha aí, galera. Olha essa traseira, meu filho. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu tô babando aqui nesses carros aqui. Você tá doido. Vamos mesmo? E aí, cara? Beleza. Ô, teria coragem de mandar... Ah, não teria. Esses caras cortaram tudo aqui. Teria coragem. Beleza, beleza. Olha aí, cara. E aqui, uma mistura de várias empresas que são minhas parceiras, né? Porque, ó, o Carlão da Lusian, cara, não ia ter como errar no escape. Não, todos os carros nossos é a Lusian. Aí você vai lá e me entrega um negócio desse pro rapaz, aí ele vai bugar o rolê mesmo em qualquer lugar. Não, não tem choque, né? Muita gente fala dessa traseira, ah, porque é cortada para choque. A gente precisa trazer aquele lance racezão mesmo, assim, sabe? Agressivo. Mais underground, assim. Olha aqui, galera, a parte de baixo aqui, ó. E aqui, pro escapamento ficar alto, a gente deve ter que cortar o... O estepe, cortou. É, você acha que eu não sei? Soldou tudo. Subiu a boca do tanque pra cima. Esses caras são doidos, mano. Pra passar aqui, tem espaço pra pôr esse trator, né? Full inox. É, gastou mais ou menos uns 300 mil de lixadeira, né? De disco, né? Foi, foi. Coisa pra caramba. E não tem massa. É? Não tem massa. Aí a gente colocou o neon aqui. Então, à noite, fica acesa toda essa traseira, entendeu? Não é só andar. Olha aí, galera. Cara, você mais uma vez, hein? Vamos fazer o seguinte. Eu quero ver... Como que vocês fizeram aqui. Agora tem disponível esse kit pra qualquer pessoa que quiser. É, a gente não vende o kit. A gente vende o projeto. Quem tem uma Eclipse e quiser fazer ela wide, pode mandar pra MDM. A gente faz um trabalho. Olha aí, galera. Umas rodinhas. Tala 12, área 19, na traseira. Tala 12. É uma P37 que a gente mandou alargar. E uma Tala 11 na dianteira, né? Capô de carbono, não é vinil. Violento. Os retrovisores é a PR mesmo. Vem dos Estados Unidos. A PR é original mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tô fedendo o dólar ainda. Tá, tá, tá. Rapaz, quase dois pila um retrovisor. Rapaz. Aí esse lance do cachotão, da saia larga, é bem dos carros meio racezão mesmo, assim, né? Os carros... E o scoopzão, né, meu? O scoopzão, ele tem abertura aqui, né, pro ar poder correr. Baiano de carbono também. Uma dedicatória pro Paul Walker. Que legal, cara. Legal, né? Nossa, arrepia, velho. Não, é. Hardline, pode abrir aquela tampa? Deve. Como ia tirar o banco traseiro? Rapaz, olha isso. Nosso parceiro da Alencar fez essa Hardline pra gente, coisa linda. Nosso panco é um Spark R333. Você sabe que é baratinho, né? Não, tudo aqui eu tô vendo que foi tudo do mais barato. É tudo mais barato. Tudo léplica. Cara, ficou animal, velho. O Focus Park aqui também, ó. O Focus Park aqui, ó. A gente ia dar pro que era aqui, né? Imagina, o Fender aqui com o Partizão não ia ficar legal, né? Todos os detalhes, né? Posso? Opa! Dá licença. Olha aí, galera. Já era muito novo, cara. Ave Maria. Olha. Cintão Spark. A gente colocou som painel moderno, né? Com CarPlay e tal. Tem que usar aquele Napoli do filme, né? Não dá. Atualizar, né? Já atualizou aqui, vamos atualizar aqui dentro, né? Com certeza. Tietão, né? Tieto escureceu, né? Tipo, a gente trocou os forros de porta também, pra poder combinar todo o banco. Cara, é muito detalhe, né? O vinil, a gente fez a águia e ele é invernizado, né? Então não sai. A gente invernizou por cima da águia. É, muita gente não sabe o que é a águia, né, galera? É. É uma águia aqui, ó. O desenho lateral da Eclipse, né? E o grande diferencial, né? Que isso aqui, né? É plástico. Ó, é fibra. Plástico. Não tem massa. Ele fala várias vezes isso. Não, o negócio é sem massa, né? Falei. Caraca. Aí teve que cortar muito. Olha as linhas da parada. Não. Eu tô com medo de você. Não fica muito perto, não. Eu acho que meio que a Eclipse vai ter que meter uma corte lá. O motor mexeu também? O motor dele tá original. Aí foi feito o dome pipe, o intake, né? Tudo inox. E aí agora que ele vai começar a mexer na parte do motor. Tem que vir um intercooler aqui nessa frente. Ah, vai ficar animal. Imagina o intercooler ali no lugar da grade, galera. Essa grade não fica muito bacana no intercooler. É que, na verdade, o que que acontece, mano? Hoje, quando você olha o carro, como ele é um choque visual gigante, você acaba não reparando tanto nessas partes. Porque, tipo assim, o carro é absurdo, né? Sim. E ficou muito largo, né? Porque o Eclipse é largo. Ficou muito largo. Ficou muito largo. É. E muita gente vê o carro no vídeo, acha que o carro é pequenininho. Sim. E não é isso. É grandão. É. E a cambagem na traseira ali, né? Isso é legal do Eclipse. O seu é assim, né? É. Você desce a frente e cai a traseira. É. É isso mesmo. A cambagem. Cossar no chão, né? Negócio de carro baixo. O professor ergueu a suave. O problema é sair na rua com esse negócio. É todo o quarteirão uma foto, né? Não, não. Eu vim de Adamantina pra cá pra trazer pra São Paulo. Era a viagem inteira, a galera filmando. E é legal que a criança... Você não pode coçar o nariz, catucar, nada na hora que tá. Porque você vai sair uma foto sua limpando o salão. E é legal. E todo mundo lembra do filme. É surreal, cara. Com certeza. Arrepia, né? O carro você pode pôr do lado de qualquer nave que rouba a cena. O lance da temática do filme, né? Quem não gostaria de ter um carro, tipo, do veloz e furioso, né? Sabe quando eu fico abismado? Muitas vezes a gente fala de tempo pra realizar um projeto. Eu vou falar. Por tudo que foi feito aqui, eu acho, muito pouco tempo. É. Eu acho que você tá conseguindo desenvolver o projeto em tempo recorde, vamos dizer assim. Em tempo que seria lá fora ou você tá fazendo aqui. É, porque tem gente que fica três anos em uma piscina um carro. É verdade. A gente fez o carro em cinco meses. Cara, é absurdo isso. Chegou o original na piscina. Às vezes o carro vai pro mecânico e fica isso lá no mecânico. É. É bem isso. Então é muito detalhe, né? Mostra uma foto de como era o carro. Aqui, ó. Aqueles trator lá, eu fiz... Aquilo lá não foi de forma virtual, né? Eu fiz a mão, tudo em papel. A gente foi cortando as chapas e montando. Tipo um papelão. É um papel duro. Aí eu faço e depois eu corto as chapas e a gente vai fazendo todo o suporte. Aí, ó. Igualzinho o seu, né? Olha lá. Olha isso, galera. E aí? Durante. Ai, ai, ai. Ó, já... Essa foto é um engajamento legal. Já corre lá na MDR. Só um pouquinho, tá? Ave Maria. Minei, papai. É uma mentira. Viu? Passa o Instagram bonitinho. Eu sei que a gente já mostrou. Ah, sim. Passa o Instagram bonitinho. Como funciona pra quem quer fazer um carro. Explica isso pra galera. Assim, ó. É MDR Parts. Nosso Instagram. A gente tem um canal no YouTube também. MDR Garage. O cara tá fazendo o carro só dos famosinhos. Eu vou ter que fazer o quê? Fazer lá também, né? Lógico que vai fazer. E, cara, é assim. Hoje a gente tem os Fenders universais que a gente vende. Pera aí. Eu vou envolver um cara aqui que eu vou ter que envolver ele nesse vídeo. E aí, irmão? Beleza? Você tá chorando já, né? Tô, cara. Ó, o negócio é o seguinte. Se não é juntar dois Eclipse. É. Faz um preço bom pra lá. É. Com certeza. Faz um pacotão já. Cara, que louco, né, velho? Ó, absurdo, cara. Absurdo. Eu viajei só pra viver esse carro. Caramba, que doideira. É sério. É sério. Eu sei disso. Por isso que eu já te envolvi. Não, isso é massa esse lance da Eclipse, do filme, que mexe com muita gente. Mexe. Muita gente, tipo, realmente é apaixonado por isso, né? Por esse tema e tal. Cara, realmente ficou animal. Vamos falar também do dono, né? Sim. Se ele não tivesse a coragem também. Sim. É o Didi. D-I-D-D-I-Y, o Didi. Ele... Tá ali no vidro ali, galera. É, tá ali no vidro. Vou pegar aqui. Peraí, peraí. Ó. Segue o homem aí que ele é bravo. Ele entrou em contato comigo. Eu dei a ideia de fazer ela wide. O cara deu total carta branca e confiança. Falou, faz, cara. E aquele lance, assim, igual o pessoal que pergunta. Cara, a gente hoje é uma empresa que a gente não tá focado em fazer kit pra vender. A gente tá focado em fazer projetos, né? Então, você faz... A gente tem um kit da Eclipse, sim. Mas você vai mandar pra lá. A gente vai pensar em rodas. Vai pensar em cor. Vai sair mais uma agora, né? Vai sair outra do Renato. Renatinho. Nós estamos pra trás, velho. Nós estamos pra trás, velho. E agora, mano? E agora? Nós vai ter que buscar? Mano, eu? Eu faço, velho. Bora. 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 Cuidado. Vai ter que cortar tudo. Vai. Mano, tô nem aí, velho. Relata, velho. Então vai. Então vai. Vai ser quatro Eclipse do Brian com o Marquite. Caraca, mano. Que loucura, né? A do Renato Garcia vai ser uma parada bem conceita. Ela vai vir... Vai ser veloz e furiosa, só que como se fosse uma 2024. Então é lanterna moderna, farol moderna. O verde, ele é um semi-brilho. A águia a gente reestilizou, o Ricardo Design fez a águia reestilizada. Então vai ser uma parada mais... Cada projeto é único. É. Né? Ela fica cópia de cópia, né? Cara. E aí a galera quer fazer algo diferente. Um carro de videogame, um carro dos sonhos, é só mandar pra gente e a gente se enrola. Bora andar de chevette hoje? Bora. Bora acelerar. Rapaz, vai. Vai. Galera, se curtiram já, se inscreve, deixa o like. Ó. Vai ficar devendo, tá? Cara, minha palavra tá dada, mano. Agora é com você. Eu demoro um pouquinho mais pra realizar as coisas no meu carro. Você sabe disso. É verdade, é verdade. Mas vai acontecer, mano. Não vai ter jeito. Dá uma olhada no bagulho. É, massa. Não tem jeito. Você tá doido. Tamo junto, tá? Valeu. Galera, nós vamos ter que dar uma volta nesse carro, né? É lógico. Se inscreve, deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.